Mãe Andres, oi a bambina loira, eu preciso muito falar com você Opa, que bom, eu acho que eu já sei o que que é O que é? Você quer levar seus filhinhos no meu programa, é isso? Não, 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 eu quero melhorar o seu programa Melhorar? Isso Ele tá bom do jeito que está, não tá bom? É, tá, mas tá faltando aquele toque mágico, aquele toque carismático Que só o maior apresentador de programas infantis tem Ah, o maior? É E quem é esse apresentador, gente? Ele Uma criança em forma de homem, Mauro Maurício Olá, Madiane Tudo bem? Muito prazer, Mauro Maurício, seu cadeado, é claro Prazer, todo meu Mauro Maurício E aí, o que você sabe fazer? Eu sou apresentador de programas poesias Ah O Mauro Maurício tem o maior talento para tratar com as crianças, Mariane É E nós estamos dispostos a trabalhar com você Hum, então entendi, você quer trabalhar comigo, né, seu Mauro? Adi, 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 adi Adi, 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 adi Adi, 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 adi Adi, 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 adi Ele está rindo Ah De ironia, é claro Oh, Mariane O Mauro Maurício com o talento que tem Ele não pode entrar num programa com um simples figurante, né? Tá, tá certo Só que no meu programa não tem figurantes Eu tenho as minhas bambinas e os meus bambinos Ótima ideia, Mariana É claro Oliveira, ótima ideia que ela me deu Muito Ah, Mariane Enquanto eu apareço dentro do programa, é claro Ah Você fica de bambina loida Ah, eu de bambina? Tudo bem, isso aqui é o meu programa e tem o meu nome Bem, isso a gente pode dar um jeito de mudar, né? Tá, pra que nome? Mauro Maurício Júnior Ah Tá, e aonde a Mariane vai ficar nessa história? Tem as brincadeiras As brincadeiras, é claro Você ajuda nas brincadeiras, é claro A segunda única do fone, é claro Ah E outras coisas do gênero, é claro Tá Mariane, você não pode perder a chance De trabalhar nesse programa ao lado de Mauro Maurício Ah, tudo bem Agora só uma perguntinha Você gosta de crianças? E você tem experiência em programas infantis? Isso Mauro Maurício, conta pra ela Conta pra ela, Mauro Maurício Onde é que você começou? A da da quadra É claro Num programa chamado Show do Chá do Cháudício Ah Esse nome eu já conheço De outro programa, né? É, nós já sabemos, viu? Foi uma loirinha em Chirita, viu? Que roubou a ideia do Mauro Maurício Ah, é? Não, eu falo Eu falo Não solta a franga, não Eu falo Não solta a franga Viu o que é pior, viu? Ela até roubou a canção que o Mauro Maurício cantava com as crianças Não, eu falo Não, eu falo Peraí, que música é essa aí? Canta pra ela Mauro Maurício, canta Então, Mariana, você quer trabalhar no programa infantil do Mauro Maurício? É, pode até sim, né gente? Canta de Mauro e Sete Ah, Mauro e Sete Mauro e Sete Só de Mauro e Sete Mauro e Sete Mauro e Sete Pode até ser, tá? O dia que a vaca toucher E que o mar virar pó Eu posso até assentar o convite de vocês Tudo bem? Só os seus maluquinhos Peraí 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 Obrigada Você não entendeu Você não entendeu